Gente, eu ri muito de uma história de uma amiga minha de Facebook que conta que arrumou um fã, um garoto de 16 anos, ficou afim dela, e ela é uma mulher madura, tem perto dos seus 40. E ela dizia pra ele, rapaz, não dá, você é muito garoto, não tem menor condição, você é muito menino. E ele, não, porque você tem que acreditar, porque eu quero, pelo menos um beijo único que seja, e ela, você não tem experiência nenhuma, e ele me saiu com essa. E eu já peguei altas velhas. Você acha que ele conseguiu? Foi mal, hein? E aí Eu já peguei altas velhas. E aí